Eu não vou me obter a Bei O salário padrão O salário de pedo A procura a razão O salário de moda Se apregam a money O salário de pedo O salário de pedo O salário de pedo Só penso nela Quem é ela O nome dela Só penso nela Quem é ela O nome dela É Daniela O salário de pedo Nada demais Nada pra bem Uma lágrima que eu Uma pra vida que eu You, you, you Deixa o sal no mar Tem de cantar É aquela canção Oi! O salário de pedo 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 O que é isso?